O vice-governador Carlos Brandão esteve na Universidade Estadual do Maranhão dando ponta-péria inicial para a campanha de vacinação contra a febre afetosa em todo o estado. A meta é atingir 100% da criação de bovinos e bubalinhos. Esse ano vamos atingir cerca de 100% uma meta ousada, mas que é possível graças a esse trabalho eficiente dos produtores rurais que são parceiros com a Géria. A intenção é que em 2020 o Maranhão se torne livre da febre afetosa sem vacinação. Então é um plano ousado do governo do estado em conjunto com o Brasil como um todo para que o estado do Maranhão e o produto da pecuária maranhense possa ganhar todo o mercado internacional. Nós temos que conseguir esse índice. Não é só uma meta do governo, mas é uma meta de toda a sociedade. Sem afetosa nós podemos comercializar para outros estados, inclusive para fora do Brasil, os nossos animais. Legenda por Sônia Ruberti